E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, do TeclaSap. De que maneira você pronuncia o nome dessa personalidade? E aí, pessoal, é a Hayley Rowe Bieber e eu acabo de acordar, mas eu vou fazer esse vídeo para vocês, mostrando a minha rotina de saúde da manhã, como eu preparo a minha pele para um dia de trabalho para uma foto. Então, vejam! Todos os vídeos de exemplo têm legendas em inglês e em português. Para ativá-las, leia as instruções na descrição. E aí, meu nome é Hayley Baldwin, e eu vou mostrar o que está dentro do meu bag. Curiosos sobre o que a 24-year-old supermodel faz para ficar fit e saudável? Aqui são os 15 coisas que podemos aprender de Hayley Baldwin. É Kendall Jenner e Hayley Bieber. Não Hayley Baldwin, Hayley Bieber. Hayley Bieber já sobrevou com todos os Jelena-shippers e Selenitas, trolling her literally every day. Hayley has been married to Justin Bieber for over four years, and let's just say that Selenitas and Jelena-shippers are not about to let them live happily ever after. Justin and Hayley Bieber live in some lavish abodes, too. In addition to a home in Beverly Hills, the Biebers own an Ontario-Canada house, which cost $5 million and has a horse racing track, according to TMZ. It was only a couple of weeks ago that Justin Bieber and Hayley Bieber were seen fighting with each other, and that, too, in public. Cardi B has publicly spoken up about Justin Bieber and Hayley Baldwin's marriage, saying that the two should end their relationship. All right, and finally, on to Justin Bieber and Hayley Baldwin. This weekend, the model was hospitalized after suffering from stroke-like symptoms due to a small blood clot found in her brain. Hayley Bieber reveals she underwent heart surgery. The new update comes over a month after her health scare. Clique aqui pra assistir aos outros vídeos da série. Tem alguma sugestão de nome? Manda pra gente aqui nos comentários. A gente se fala em breve. Um abração. Tchau, tchau. So you can say, Cala boca. Cala boca. E me beija. E me beija. Cala boca e me beija. Don't say it until you know what it means. Don't you know that on the track? Cala boca. 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 Cala boca.